A polícia investiga o que pode ter provocado o acidente gravíssimo na BR-116, na região de Manhuaçu, onde quatro pessoas morreram. Foi entre um caminhão caçamba e uma carreta. Uma das possibilidades é que um desses veículos tenha invadido a contramão, porém, a apuração detalhada é necessária para determinar com exatidão as circunstâncias precisas. Os corpos das vítimas foram levados para o IML por um serviço funerário. Durante as primeiras horas da manhã de hoje, a rodovia permaneceu interditada para a limpeza da pista e também a remoção dos veículos e dos destroços. Mas a pista já está totalmente liberada, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O MG Record tem uma entrevista do sargento do Corpo de Bombeiros, Alcinei Dutra, que foi um dos militares, que foi um dos órgãos do Corpo de Bombeiros, foi um dos órgãos que atendeu essa ocorrência gravíssima. Vamos ver. Imediatamente nos locamos com duas viaturas, nosso autobomba tanque e autossalamento. As duas equipes fomos até o local, chegamos ali, realmente constatamos que a carreta estava em chamas e havia acontecido a colisão frontal entre os veículos ali. Fizemos o combate às chamas da carreta, tivemos que utilizar um líquido gerador de espuma, porque o tanque da carreta havia sido rompido e este líquido estava se queimando. Então, conseguimos debelar o incêndio utilizando o líquido gerador de espuma para eliminar completamente o incêndio. Felizmente, tivemos quatro óbitos no local. A princípio, identificamos duas vítimas e, posteriormente, a equipe da PRF, juntamente com o pessoal da Eco Rio Minas, que foi fazer o estomamento do veículo ali, identificou uma quarta vítima, que seria, a princípio, a informação que a gente tem, que seriam três vítimas na carreta e, no caminhão caçamba, o condutor que veio a óbito. E esse óbito foi constatado pela equipe da concessionária Eco Rio Minas, inclusive com postos de médicos, que constatou o óbito no local, juntamente com a nossa equipe. A gente chegou, as chamas estavam altas, inclusive atingiu a vegetação ao redor ali. Tivemos que conter as chamas do veículo e conter o incêndio que se alastrou pela vegetação seca ao redor da pista, para evitar que atingisse outras áreas também. Mas foi um trabalho complicado, que foi possível realização, justamente com a equipe da PRF que havia isolado o local, a equipe do pessoal da Eco Rio Minas, que nos auxiliou também muito, inclusive com o caminhão de combate a incêndio deles também. E a gente conseguiu realizar esse trabalho. Olha só, segundo as informações divulgadas pelo Portal Caparaó, um dos parceiros da TV Leste na região, as vítimas são o motorista do caminhão caçamba, o seu Avelino Bassani, de 65 anos, morador do distrito de Realeza, em Manhuaçu, o condutor da carreta, o Carlos Eduardo da Silva Lucas, de 38 anos, a filha dele, Clara dos Santos Lucas, de 15, e a mulher que não teve o nome e nem a idade divulgados pelas autoridades.